Olha, olha, se não é ele, riquezão, vamos à segunda temporada. Amiguinhos, curiosa não, nem vão ver trailer nem teasers que vimos isto no final do episódio da primeira temporada, que foi no Rio de Janeiro, e agora vamos para São Paulo. Vamos ver o primeiro episódio, que está em 23 minutos, e vamos ver como é que o nosso stênio se vai safar em São Paulo. Deixe já, arrebenta com esse like, subscreve o canal, ativa o sininho das notificações para não perderes nada, porque vai haver muita série destas que tu não conheces a acontecer aqui no canal. Bora, vamos a isso, começar já por soltar aquele likezão maravilhoso. Zé, tem na descrição o canal do Sobrevivente, ok? Urbano, se vocês quiserem assistir os episódios de São Ricozão aqui no blá blá blá, mas acho que fica interessante vocês acompanharem o Ricozão aqui no blá blá blá, que eu dou sempre para o meu cunho, estou sempre a apertar com o stênio, com o stênio, vou dizer, stênio. Cidade linda, olha para isto movimento de pacaraças, que cidade monstra, velho. Nunca estive no Brasil. É a viagem de Paixão, da Silvinha. Olá. Ah, pois, helicóptero. Ele começa o helicóptero de Bob Ir, meu. Olha aí. Isto não é um helicóptero, isto é uma libelinha, Zé. Isto é uma libelinha, esta porra, meu, não é? Caraças, a produção aumentou, meu. Será que isto foi, saiu, lá na televisão nacional, lá, ou noutro canal qualquer brasileiro, antes de ir para o canal do stênio? Porque esta série ainda custou um dinheirinho, meu, não é? Não concordam comigo, mim? Esta série ainda custou um dinheirinho, pá. Não havia de fazer, era uma nova produção agora, mano. O Casemiro, que assistiu a isto, tem papel para caralho. Se o Casemiro fosse esperto, pegava no stênio e ia fazer uma produção como deve ser, mano. Para vender a Netflix ou uma salva qualquer. Bora lá, Casemiro, bora lá, Cazé. Pega no stênio, Cazé. Vamos, Cazé. São Paulo. Será que o time está descobrindo o meu urbano da história, não? Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Stênio Neves e esse é o Sobrevivente Urbano. Eu estou agora dentro de um helicóptero, indo para não sei aonde que vou ser deixado. A minha missão é sobreviver por sete dias na cidade de São Paulo. Sem kit sobrevivência, sem ter o que comer, sem ter onde morar, sem nada. Zé, Zé, eu acho que vai ser muito mais difícil em São Paulo. É mais metrópico, percebem? É mais... Ei, Zé, da temporada passada para agora, ainda não deste um jeito na tua carta de condição, não é? Zé, só nesta cidade vive mais ser humano do que em Portugal, Zé. Nós somos... Quer dizer, nós devemos ser muitos mais que estrangeiros e tudo. Agora, só portugueses, somos mais de 11 milhões. Imaginem, eles têm 12 milhões só nesta cidade. Ai, deve ser uma loucura do caralho. É uma loucura, não. Se eu vou vencer, ou se a cidade vai me vencer? Esse é o Sobrevivente Urbano. Temporada 2, bora. Bora. Começou. Bora, partiu. Então, caso descer do prédio, estou na área central de São Paulo. Vamos andar aí para dentro para ver o que que... Bora, vamos a isso. Bora. Bora. Avenida Paulista. Bora, vamos já dar o unhinho. Avenida Paulista. Ele está aqui. Ele está aqui. A Avenida Paulista, logicamente, deve ser gigante. O Steniusão está aqui, guys. Deixa-me ver mais ou menos onde é que ele está. Puxar atrás. Está junto a esta torre. Deixa eu lá ver se eu a vejo. Talvez seja aquela torre ali. Se tem torres... É, aquela ali, é. É aquela. Olha, acertámos logo perto, guys. Já, acertámos logo perto na torre, meu. Brutal. Bora. Vamos para o pé de onde ele está. Já. Acertámos logo na torre. Olhem aqui. Olhem aqui. Estão a ver aqui? E o prédio do lado é este, olha. Olha, ele está aqui. Ele está do outro lado da rua. Nós, na câmara, estamos aqui. Olha, reparem. Um, dois. E nós estamos aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Se a gente não encontrou, o sítio dele está. Olhem aqui. Olhem aqui. Olhem aqui, guys. Olhem aqui. Bora. Então, já estou pesquisando território e vendo o que eu posso fazer e o que eu não posso. Bom, já vi ali umas... Vai cheio da pica. Estão levando umas caixas, mas parece que eles já estão... Orientados? Tem dois ali. Não deve ter necessidade de dar nem ajuda. Mas nem vais perguntar, então. É isso? Eu posso fazer. Em o que eu posso ser útil a essa cidade? Eu preciso ser útil em alguma coisa. Se não, meu amigo, eu não como, não bebo, não durmo. E não caga. Caga, podes cagar. Não limpa-se ao cu. Olha, está de calções ganga. Ele vai fazer a série de calções ganga, deixa disso. Esse calções era melhor, irmão. Aí não arranja o trabalho aí. Aí esquece. É, o problema é que isto é um metrópolis. Se ele parar já trabalha aqui, vai ser bem difícil. Ou umas obras, ou... Ou um prédio que seja preciso ser limpo. Está onde? Ah, dá ligado. Descendo Augusta. Augusta, Rua Augusta. Bom, o homem está aqui. Onde é que é a Augusta, guys? É aqui, olha. Está a descer a Augusta. Ele veio pela Paulista. Estava aqui e o prédio é mais ou menos aqui. Aqueles prédios que nós vimos são estes dois aqui. Olha, estes dois aqui. É este e este. E ele agora vai descer a Rua Augusta. A Rua Augusta é... Ricardo, é esta aqui, né? É esta. Aí está. Rua Augusta é esta. A Paulista é ali. Olhem ali. A Paulista é ali. A Rua Augusta é esta. Deixa eu ver se a gente vê a C&A, se vê a Enns, se vê o Almini. O radar ligado para qualquer coisa. E vamos indo em direção ao centro. Olha, olha, olha a C&A. Olha a C&A aqui, guys. Olha a C&A. Eu paro e acabou. Eu não posso é... Dá mole. Perder tempo. Porque, meu amigo, o primeiro dia é sempre complicado. É porque o primeiro dia é a habituação, guys. Percebem? Oi? São Paulo, sua linda. Cheguei. O primeiro dia é o mais complicado porque é a adaptação, percebes? Ele está a passar de uma realidade que é dele uma realidade, digamos, normal. Uma realidade dita normal. Uma realidade em que ele não passa fome. Preciso ver alguma oportunidade agora. Daqui para frente, meu amigo, que pintar é lucro. Qualquer coisa. Primeiro dia não posso vacilar. Tem que agarrar alguma coisa aí. Qualquer oportunidade. Eu tenho que ficar atento. Porque senão, acabo passando pela oportunidade. Tem que ficar muito atento. E está parecendo que daqui a pouco vai chover. Chovendo, minhas oportunidades ficam mais difíceis. Então, eu tenho que ir embora. Eu tenho que correr. Ah, ele está a criar aqui uma cena agora. De repente, está a criar aqui uma dinâmica na série que ainda não há, mas ele está a tentar criá-la. Mas é assim, se ele também não for perguntar a ninguém, o problema é que ele vai fazer a mesma bosta que fez na primeira série. Que é, não fala com ninguém. Está há horas a andar e não fala com ninguém, meu. É pá, vai a uma garagem de carro. Já passaste por várias. Vai a uma loja, a um restaurante. Pergunta se pode despejar os caixotes de lixo. Sei lá, velho. Não vais passar outra vez o primeiro episódio a andar para caralho, Stenny, vais? Porto, você sabe o que é que há de fazer. Então, vamos aqui na Augusta. A gente já desceu uns dois quarteirões e não vejo nada. Não vejo nada que eu possa ganhar uma grana, que eu possa fazer alguma coisa. Mas vamos nessa. Vamos nessa. O que me preocupa é o tempo. Estou correndo contra... Minha corrida é contra o tempo. Ok. Preciso arrumar hoje no mínimo. Hã? No mínimo. É que depois a cidade é cara para caraças. Para ele dormir, ele vai dormir aonde? Preciso arrumar hoje uns 30 reais. Se eu arrumar 30 prata, 20 reais, hoje, sei lá, até 10, para mim já está bom. Para mim já está valendo. Mas para quê? Para quê? Explica-me lá. Diz lá a gente para quê, Stenny. Esses 20, 30, 20 ou até 10, está valendo para quê? Explica a gente, caraças. Então, acabo de ver uma obra aqui, uma caçamba, pedra. Boa. Parece que está rolando uma obra aqui, só que eu não vejo movimento de nada. Deixa eu dar uma olhadinha, né? Vamos ver qual é. Custa nada, né? Ô, de casa. Ô, de casa. Alô. Patrão. Ô, patrão. Fala, mestre. Está rolando essa obra aí agora ou parou? E os lá dentro do policial, o que é que tu tem a ver com isso? Tem autorização para entrar aqui dentro? Era o coelho, dizia logo. Vocês estão trabalhando? É mesmo? Pô. Tudo bem, irmão? Beleza? Beleza. Pô, me chama Stenny, cara. Estou sobrevivendo na cidade aí. Você estava precisando de alguém aí para trabalhar? Algum bom trabalho? Então, cara, é que tem que falar com o encarregado. Hoje não está aí, velho. Não está aí? É, sempre o mesmo fato. Por isso é que estás tão parado. Se o encarregado estivesse aí, estavas a trabalhar, né? Tirar essa obra todo dia? Na semana? Então, eles estão assim. São várias lojas que eles vão abrir, né? Aham. Ele é pladouro, dê. Então, você está vindo aí perguntar com eles. Para poder ver se eles vão pegar depois. Aham. Ah, beleza. Beleza. Então, é só eu passar aí depois. Mas eles estão com a mão de obra às vezes que precisa? Tem. Mas às vezes precisa? Tem trampo? Tem trampo pra caramba. Pô, beleza. Eu vou voltar aí depois. Pode voltar. Troca ideia que está aí. Tranquilo. Valeu. O ideia é que eu mesmo presto serviço, entendeu? Aham, entendi. E por você? Ah, tu nem é desempregado o gás. Tu estás a dizer o gás do Pladour. Ah, é? Você já tem ajudante? Deixa eu lá ver o que é que o gás diz. Nas costas, câmeras. Aí o gás está a montar a parte de câmeras de infraestrutura, sonorização. Deve ser os gás do Pladour, teto falso. Caraca, é da obra. Você pode voltar aí. Falou. É mesmo? Tem mesmo? Ainda vai ter ainda aí umas 50, 60 lojas para fazer ainda. Caraca! Valeu. Falou, irmão. Obrigado aí. Bom trabalho. Boa semana. Valeu. Grande abraço. Bom, o Augusto está marcado. Possibilidade de trabalho. Só que ele não pode estar à espera do padrão, né? Diz, diz. Acabei de falar com um amigo aqui. Ele falou que eles estão fazendo muitas obras, então... Eu acho que ele está aí. É uma cena que parece que está a boia da merda a acontecer e não está a acontecer merda nenhuma. Já repararam? Ele vem. Reparem nele. Epa, havia agora dali, pá. Transportei 20 ou 30 sacas de cimento. Foi 20 ou 30 sacas de cimento. Estás a ver como é que é? Está complicado. Estamos a perder tempo. Estamos a perder tempo. Vamos, 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 vamos. Porra, Stênio. Estás a querer fazer uma grande cena e não está a acontecer porra nenhuma, Stênio. Eu adoro isto, Stênio. É muito bom, Elza. Bora, Stênio. Depois aí eu vou ver o que acontece e vou dar uma voltada aí para falar com o encarregado da obra. Volta que eu já escrevi aqui. Já escrevi aqui porque é para voltares. Ou então? Oh, já baixou o ritmo. Não tenho nenhuma impressão ainda de São Paulo. Estou numa parte que ainda é mais burocrática, uma parte que é difícil arrumar alguma coisa, mais empresa... Zé, é uma cidade complicada para a porra, Stênio. Porque é uma metrópole. As lojas já têm funcionários, já está tudo a acontecer. Aí vais safar. Na resta... Ouve o que eu te digo. Na restauração, na limpeza, limpeza de automóveis, obras e pouco mais. Anda certinha, que não pode dar uma oportunidade para o sobrevivente, porque, sei lá, às vezes dificulta muito a vida de muita gente e vou continuar descendo. Não tenho impressão nenhuma ainda. Sei que São Paulo é um grande centro, é muito grande, tem muita coisa. Muito grande? 12 milhões de pessoas, velho. Então alguma coisa tem que ter para mim. Vamos nessa. Porra, 12 milhões de pessoas, já. Já está cansado. Já está cansado. Já está cansado do primeiro dia. Caraças, suja para caraças esta parte da cidade. Ah. Segui já, estou aqui. Bora? De logo. Facentei, meu. A malta que o acompanhou deve ter andado para caraças também. Não. Não. Fala aí, irmão. Beleza? Boa tarde. Tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem vaga aí para trabalhar aí contigo, cara? Hoje? Cara, eu já estava me fazendo um orçamento aqui. Ok. Ah, é? Mas você está tirando esse entulho hoje, não? Não, eu acho que não. Ainda nem veio a caçamba, né? Não, só a noite de volta aí. Tá beleza. Chama o boss, caraço. Já tem, já, né? Tá maneiro. Estou na luta da correria aí. Valeu, guerreirão. Valeu, valeu. Grande abraço. Obrigado. Valeu. Está mais desenvulto, não está? Está mais esflador, está mais... A senhora está precisando de alguém para trabalhar hoje aí, para ajudar vocês? Chamador de restaurante? Chamador de restaurante. Está precisando, não? Deixa eu pensar que é o melhor a chamar pessoas. A gente pega folheto na rua. Olha lá, Rui. Está precisando de alguém para trabalhar hoje aí, para ajudar vocês? Chamador de restaurante? Está precisando ou não? A gente pega folheto na rua. Entrega? Entrega. É mesmo? É, a menina está na porta. Ah, é? Aqui? É, aí na frente. Mas e ganha quanto para fazer isso? Ela é registrada, né? Ah, já é registrada? É. Mas a senhora não contrata freelancer, não, para fazer isso? Chamador? Porque eu sou bom de chamar. Eu sou bom de ficar chamando o pessoal aí. Sério? Que bom. É. A senhora não tem uma base para eu trabalhar hoje? Que bom. Bom para ti. Dá uma raquinha, pô. 20 merréis aí, eu dou uma bombada boa aí no teu restaurante. Tudo bem? E aí? Ardeleice. Abos, tem uma sacada. Nada. Fui no restaurante agora, antes do almoço. Então o que acontece? O pessoal em São Paulo, sei lá, costuma almoçar de meio. Porra, meu. O Citério está a começar a trabalhar de manhã, meu. Na outra temporada, andavas para caraças e só às duas da tarde ou às três é que começavas a trabalhar, Citério. Dia, duas. Então eu preciso, de repente, ver algum restaurante para eu ser chamador. Igual eu fiz lá no Rio, no Mandacaru. Vamos ver se rola aqui, né? Vamos ver. A São Paulo é outra coisa. Mas eu conversei com a senhora ali. Ela falou que a menina que trabalha aqui é registrada. Falei, ah, faz um freelance, não faz. Então eu vou tentar um restaurante, alguma coisa. Qualquer coisa, meu amigo. Qualquer coisa. Eu não posso ficar nesse zero a zero que eu estou. Não, não, zero a zero não, velho. Aliás, não é zero a zero. Com os tuques, já o Vasco já deve estar aí para ir uns quatro ou cinco, zero. Aqui, ó. O que é que se passa aí? É um quadro só de emprego também. Ah, nesses quadros, assim, consegue arrumar, tipo, freelancer para trabalhar um dia. Um dia, umas paradas assim. Não. É que essas caminas iam lá em cima, agora não pode mais. Como é que era, não entendi? Aqui nós podíamos ir lá em cima. Ah, podia ir, agora não pode mais. Da agência não pode mais subir? Não pode, cara. Só um site, lá. Tô com ali embaixo. Entrar no site. Aham. Ok, Barcelona, ok, Barcelona. Ok. Barcelona anime. E este, este, este? Não pode mais. Tem que entrar no site e mandar o currículo para eles. Mas também não é o nosso caso, não é? Pá, manda hoje, pode ser que chame lá para quinta-feira, meu. Não, manda hoje, pode ser que quinta-feira te respondam. Tranquilo, vamos lá. Zé, não vais só atrás da cena de puxar, velho. Vá lá, Stênio. Não vais só atrás da cena de puxar, maluco. Pede qualquer, para servir à mesa, velho. Para carregar, para ir fazer compras, para lavar a louça, para limpar o chão, o lixo, velho. Gratifica de acordo com o que você acha. O que deve ser. O que você acha? Não estou mal vestido? Não, mas aí eu vou ter que... Pá, quando está, já tem outro pessoa, né? Ah. Só para fazer um freelancer. Aí eu puxo. Aí se for um bom resultado, aí você vê. A gente nem combina nada. Aí você vê o que... Não, beleza. O que eu mereço? Hoje não dá. Hoje não dá, não. Porque a autorização assim, de imediato... Não tem, não. Tá bom, valeu. Muito obrigado. Eles têm medo, sabe o que é que é? Eles têm medo das câmaras, velho. Porque ele supostamente vai por um gajo a trabalhar por fora. Sem papelada, sem registro, sem seguro, sem absolutamente nada, né? Se calhar se não tivesse ali a câmera, era capaz de rascar. Então vá, trabalhas aí por 5 reais, dás ali 2 horitas, se lhe lhes bem eu dou-te 10. Faz conta. Agora está a câmera a filmar? Eu não posso fazer essa... Aham. Pode atacar qualquer tipo de pessoa, tem que comunicar alguém. Mas se pô, eu... Olha, olha, ouça, ouça. Ouça o que eu vos disse. Olha, olha, ouça, ouça. Muito obrigado. Ouça. Vale a pena, cara. Eu preciso, só que no momento eu sozinho não posso fazer essa... Aham. A ver? Contratar qualquer tipo de pessoa, qualquer coisa. A ver? Eu preciso, mas infelizmente eu não posso contratar qualquer tipo de pessoa agora, já. Tem que comunicar alguém. Mas se pô, eu... Tem que comunicar alguém, tá vendo? Fazer um resultado de bom aí, você me dá 20 reais. Seria um jogo? Não, sim, mas... No almoço? Eu sou um cara comunicativo e tal. Não, sim. O que você acha? Quer tentar? Vamos tentar, pô. Não, mas agora eu não posso tirar essa resposta, entendeu? É mesmo? Não tem ponto, não? Entendi. Tá, beleza. Valeu. Obrigado aí, irmão. Valeu, obrigado. Valeu. Caraças, os gajos controlam de cima a baixo. Olha para o tênis, olha para a calça, olha ali. Olha ali, olha ali. O que é que se passa com o tênis do tênis? Aquelas maquinazinhas de dar tiro, né? De rolha. Se tivesse um almoço, acertar um almoço... Já está a desesperar. Já andou para caraças e nada. Viram? Aquela pica, aquela pica da 7 minutos atrás do episódio, que supostamente deve ser para aí há 2 horas, que ele já deve andar há 2 ou 3 horas a pé, desapareceu, olha. Reparem, reparem a diferença, olha. Se tivesse um almoço... Acabou aquela velocidade, aquela coisa do... Já acabou, já acabou a pica, não é, tênis? Já acabou, não é? Disse logo, estávamos a começar muito a fundo, tênis. A música está alta para caraças, mano. Já está morto, está morto, já. Está morto. Que maravilha, sentar aqui. Daí está já aí, caraças. Bom, estou muidão. Não vejo nenhuma possibilidade, possibilidade... Os preços já levou... Está completamente voltado, zé. Parece que levou 10 a 0, meu, no jogo de futebol. Está completamente acabado. Olha aí o frame, eu não parei. Grande astério, meu, és o maior, tu. Palavra, mano. São palavras. Muito difícil o centro de São Paulo. Muito... Muito fechado. Eu não sei nem o que pensar. Eu não sei nem o que pensar. Já está esfriando. E... Não tem mínimas possibilidades, mínimas possibilidades de trabalho. Não sei nem o que eu vou fazer. Não entende, meu. É uma situação bem complicada. Estou numa sinuca de bico. Olha, já está aqui com o bavo, olha aqui. Seco, já não beba água, não é? Fala nisso, beba água. Eu sabia que no primeiro dia seria assim, mais difícil. Mas você tem que desencantar, cara. Tem que desencantar. E eu vou só descansar um pouco aqui. E vou continuar a minha caminhada aí. Mas está... Está brabo o negócio. Já devo ter andado hoje aí uns 10 quilômetros. Carassas! Eu tenho que sair dessa região aqui, sei lá. Eu preciso ir para algum lugar diferente, porque eu estou andando sempre nos mesmos lugares e... Fazendo a mesma coisa e não está dando resultado. Então eu tenho que mudar. Tenho que fazer alguma outra coisa. Tenho que mudar a minha estratégia. E ainda hoje, não pode passar de hoje. Já estou com fome. A fome vai e vem. Sem problema. O que mais me preocupa é o lugar onde dormir. Não que a fome não me preocupe. Porque me preocupa também. Mais lugar para dormir aqui no centro, meu amigo. Ali vai ser lixado. Porque se eu dormir... Ali vai ser foda, como eles dizem para dormir. Obrigado, sem proteção. Lá vai ser duro para carassas, meu. Se está ruim, vai piorar. Vai ser duro para carassas, né? Sei, sei. Sem nem o que pensar. Estou vendo muita gente andando na rua. Muita gente... Muito morador de rua. Estou vendo muito sobrevivente também. Muito haitiano. A série está com mais qualidade, esta segunda temporada. A gente leva a vida na luta, assim, como o sobrevivente está vivendo. Sempre mexe comigo isso. Sempre mexe com o meu psicológico. Porque... Essa é uma situação que... Meu... Uma situação terrível, cara. Terrível. Estou... E hoje é o primeiro dia ainda. Ainda estou relativamente inteiro. Eu preciso arrumar um trabalho ainda hoje. Eu tenho poucas horas para arrumar um trabalho. Poucas horas. Eu vou até levantar, porque... Se eu continuar sentado aqui, meu amigo... Vai resolver minha vida em nada. Só vou perder tempo. É, parado não, cê. Parado não vai dar merda nenhuma, cê. Parado não vai dar merda nenhuma, cê. É, tudo deserto. Um deserto sem camelo. Está perdido pagar, ai. Está perdido pagar, ai. Vai começar a ficar desanimado, pá caras. Olha, podes recorrer a uma igreja para dormir. Eu ando, ando, ando. Parece a mesma coisa. Nada muda. De certeza que se entrares em todas as lojas digitais que estás a cruzar, a perguntar se precisas de ajuda, uma coisa vai arranjar-se, né? Cidade de São Paulo, e meu amigo, está brabo, está brabão. Sinto sobrevivente, ó. Boa tarde. São aproximadamente 5 da tarde, 17 horas. Ele começou a que horas? Às 8 e meia, 9. Deve ter começado às 9 da manhã. Que a porra. Já deve, já deve ir com... Com 8 horas de caminhada, talvez. Entre 6 a 8 horas de caminhada. Nada. Rodei parte do centro e parece que é sempre mais do mesmo. Sinceramente, não sei o que fazer. Estou unindo uma sinuca de bico aqui em São Paulo, danada, cara. Merda é sinuca de bico, meu. Sinuca, eu sei que é snooker. Deixa lá procurar. A bola com que se joga fica encostada à caçapa, que neste caso é à tabela, sem ângulo para bater as outras bolas. Ah, ok, já percebi. É como se estivesse seco. Nós dizemos que... E aí, Azé, deixaste-me seco. Deixaste-me teso. Deixaste-me teso. Agora eu vou começar a procurar... Ele disse no canibico. ... os barizinhos e onde dormir. É, vê se eu, sei lá, ofereço o meu trabalho em troca de dormir, ou então entre em algum prédio, dormo em alguma escada, que vai ser difícil também. Ou então vejo algum hospital público que tenha por aqui. Mas está pior do que eu pensava. Estéreo, está duro para caralho. Você quer ver onde é que tu vai... Oh! Oh! Já está a morrer. Encontrei um lugar aqui na biblioteca. Um lugarzinho seguro. Dá para descansar um pouco. Estou muito cansado, meu. Você pode descansar lá fora, meu. Está aberto aqui até 11 horas. No Banco do Jardim também pode descansar, meu. Água para beber e lugar para relaxar. Depois disso, meu amigo, eu tenho que me virar. O rapaz, um rapaz hoje, pedindo trabalho, me deu uma dica. Ele falou que sempre tem trabalho para descarregar caminhão no mercado municipal. Eu vou ver isso hoje. Ele falou... Isso é que era giro, meu. A gente ver essa conversa com esse rapaz, meu. Isso era giro para a série. E ele continuou a não mostrar isso. É por isso que a série peca tanto. Porque, na minha opinião, se ele mostrasse menos, ele andava de um lado para o outro e mostrasse mais interação. Ele conseguia trazer episódios de meia hora. Meia hora a 40 minutos. E conseguia trazer interação com as pessoas. Por exemplo, ele falou com um rapaz que lhe disse que no mercado é capaz de arranjar... Ah, eu já sei. Provavelmente a equipa dele, por trás, depois dele falar com as pessoas, deve pedir autorização às pessoas se podem entrar na série. E, provavelmente, não tem autorização de toda a gente. De gente, não é, vem levado documentos para assinar, que a pessoa mete só lá o seu nome e o seu bilhete de identidade, o seu número de identificação civil. Eu autorizo que o Stênio use as minhas imagens nesta série, no canal dele do YouTube. Uma merda qualquer. Está a ver? E há malta que até dizia, não, podes falar do que eu disse, mas não me mostres a minha cara que eu não quero aparecer. Estão a ver? Vocês viram ela beber? Eu não vi ela beber, guys. Eu não vi ela beber. Se vocês viram ela beber, eu não vi. Bom, está na biblioteca às 5 da tarde, guys. Vais o quê? Vais dormir até às 11, é isso? Depois vais procurar trabalhar às 11? Ele começa com muita pica, mas desiste rapidamente. É um copo, não é mau. Um copinho, ficar com o pop, isso é o copo da biblioteca. Se ele ficar com o pop, safa-se. Vem? Agora, não podes é passar a vida à ira, ira. Vai dar nas vistas. Eu vou dormir aqui mesmo hoje. E, vamos ver, escorrego aqui nesse sofá. Sei lá. Todo jeito. São 11, por não é às 11, essa merda fecha às 11, mano. Então, são aproximadamente umas 3 da manhã. E eu estou aqui em um... Caraças, que puta de movimento, meu. Que movimento é esse às 3 da manhã nessa biblioteca, meu? Ele não pode estar na biblioteca. Tem que estar aí em outro sítio qualquer, já. 3 da manhã. E eu estou aqui em um hospital. Ah, hospital. Próximo da Santa Casa. Deu para dormir um pouco. A porra toda é que ele precisa descansar. Ele até pode nem comer. Mas, no dia a seguir, quando te levantares, se tiveres com o corpo todo moído, não tiveres pelo menos descansado umas horas, já não digo dormir bem. Digo descansar umas horas. Está todo fuck para continuar esta série. Está um pouco frio agora. Lá dentro está quente. Fora está frio. Vim pegar um ar. Estou conseguindo dormir bem. Mas, estou em segurança. Estou sem comer há muitas horas. Nem sei quantas horas. Não estou raciocinando direito. Só que estou conseguindo beber aguinha. Beber água ali. Então, isso aí está me sustentando. Amanhã é outro dia. Eu só penso que amanhã é outro dia e que eu não devo pensar. Amanhã é tarde tudo fucks dele. Mais do que aconteceu hoje. Hoje foi um dia difícil. Um dia muito difícil para mim. Mas, espero que amanhã seja melhor. E espero poder trabalhar. E espero me alimentar também. Porque de todo o sobrevivente urbano, hoje foi um dia para esquecer. Putz, foi péssimo, velho. Eu não fiz nada. Até amanhã. Eu não fiz nada ao dia todo. Vou dizer, esta série vai ser, esta segunda temporada vai ser mais agressiva do que a primeira. Acreditem no que eu vos tenho para dizer. Zés, ele não comeu o dia todo. Vá lá, conseguiu beber água no final da noite. Como assim, meu? Já está o likezão? Já. Zés, vemos-nos no próximo episódio. Curiosos? Eu estou extremamente curioso com aquilo que vai acabar. Acabar. Acontecer com o Stenio. Biquinhos, beijinhos e abraços. Fiquem bem. Fiquem bem.